Ó, no próximo domingo é o dia das mães, comemoramos aí e hoje nós vamos conferir aí uma reportagem sobre três mulheres que além de escolherem a maternidade, também são empresárias. A Ingrid Rocha conta essa história, né, pra gente. Gabriela, Andréia e Melissa, o que essas mulheres têm em comum? Elas são mães e escolheram abrir a própria empresa. Cada uma atuando em um segmento diferente, as profissionais vêm buscando o próprio espaço no empreendedorismo. A Gabriela Pache criou com o marido a 067 Vinhos há mais de dois anos. Ela é mãe da Isis, de nove anos, e da Alana, de um ano e oito meses. A maternidade, segundo ela, ajudou a ter um olhar diferente para a empresa. Eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 19 anos, então toda a minha história de trabalho, de empreendedorismo, ou qualquer outro tipo de trabalho que eu fiz, foi sendo mãe. Eu não sei o que é trabalhar sem ser mãe, mas eu tenho certeza, assim, que pra minha vida foi, só agregou conhecimento, me deixou com o senso de humanidade muito mais aflorado, respeitando mais as pessoas, mais compreensiva. Já a Melissa de Andrade se formou em nutrição em 2004, depois fez pós-graduação e conseguiu abrir o próprio consultório. De lá pra cá, eu fui me descobrindo dentro da nutrição, porque eu sempre fui uma pessoa que convivi dentro da cozinha, eu cresci nesse ambiente, porque a minha mãe cozinha muito bem, diga-se de passagem. Então, eu desde cedo, eu mexo com isso, eu vejo, eu tenho uma certa intimidade com a cozinha. Mãe da Maria Fernanda, de 17 anos, e do João Gabriel, de 14 anos, a nutricionista sofreu um acidente em casa no início da pandemia de Covid-19 e ficou internada por mais de 20 dias na UTI. O forno de casa que a gente tinha lá de pizza, que era a gás, tinha um vazamento na tubulação e não sabíamos. E aí teve essa explosão, eu queimei 50% do meu corpo. Isso aconteceu na primeira semana da pandemia. Eu tive que parar com a minha vida. O mundo parou por conta da pandemia, mas a Melissa aqui parou, porque ela foi parada de uma maneira muito brusca. Então, eu tive o acidente, eu fiquei 29 dias na UTI. Depois que eu voltei para casa, eu tive que me adaptar àquela nova rotina. Então, as sequelas da queimadura ainda eram muito intensas, eu tinha muita dor, eu tinha muita coceira. Então, eu precisava ocupar a minha cabeça. Não podia trabalhar. Independente da queimadura, eu não podia trabalhar por conta da Covid. Eu tive um dia que até o Ricardo, meu marido, falou que ele não aguentava mais ver gente dentro de casa, porque eu era pintora, eu era jardineiro, eu era marcemeiro, mas passou. A Andréia Stefanella atualmente trabalha com estética, mas começou a ser empresária ainda grávida fazendo doces. Eu precisava complementar a renda familiar. Então, eu comecei fazendo doce, pão de mel e coisas mais. Sempre com diferencial. Eu falo que sempre com uma pitada a mais de amor. E depois nós retornamos, viemos aqui para o Mato Grosso do Sul. Eu entrei no mercado da beleza com o intuito de cuidar de pessoas. Depois, no caminho, eu acabei tomando coragem e fui ter o meu espaço para poder realmente desempenhar melhor o meu papel de mãe. Para que a minha filha pudesse estar comigo, mais próxima, ter um horário mais flexível. Porque quando você quer queira queira não, quando você está em uma empresa, às vezes você não tem muito tempo, apesar de ser dona do seu próprio horário, mas você não tem um espacinho para a sua filha, para o seu filho, enfim. Mãe de Maiara, de 11 anos, Andréia aposta na parceria de mãe e filha e tem como referência uma outra pessoa muito especial. A minha mãe foi muito importante com relação a isso. E a gente sabe hoje que todo mundo fala que se você teve uma boa mãe, você vai ser uma boa mãe. Então eu falo que a minha mãe foi um exemplo para mim. Porque na nossa infância, ela não trabalhava, mas depois quando todo mundo cresceu, ela voltou para o mercado de trabalho, tanto que ela está até hoje no mercado de trabalho. Justamente por isso. Para ser independente, para mostrar força, que nós podemos estar onde nós quisermos. E nessa semana em que se comemora o Dia das Mães, a Gabriela, a Andréia e a Melissa têm um recado para você, mãe, que também tem vontade de empreender. Eu diria vai. Faz porque vocês são fortes e vocês vão fazer pelos seus filhos. Tenho certeza que vocês vão ser melhores ainda. Isso faz da gente uma mãe melhor, uma esposa melhor e uma dona de casa melhor. Quando você faz o que você gosta, quando você acorda e se realiza na sua profissão. Então, nada é impossível. A gente tem que buscar, conquistar e ser feliz com aquilo que você conquista. É difícil, mas vale a pena. Vale muito a pena. Uma, porque você faz diferença na sua história. Você muda todo o seu contexto. E outra, porque você vai deixar a história para os que virão.